Muito obrigado, Sr. Presidente. Estava anotando aqui quatro itens que eu gostaria de estar comentando a respeito desses últimos minutos finais que nós temos aqui. Primeiro, com certeza, fazer um convite para que as pessoas possam estar presentes lá na terceira idade, então no dia 14, no dia 15 de fevereiro, na Conferência Municipal de Saúde, nós participamos das outras. É muito importante a presença da população, porque ali é discutido aquilo que nós precisamos falar diretamente para a Secretaria de Saúde e também para o Executivo. Nós temos visto aí a rede social falando, as pessoas na rede social falando algumas coisas. Então, lá é o lugar importante que possamos estar, inclusive, no dia da conferência, na hora que são feitos os grupos, que são feitos os trabalhos, a gente possa falar daquilo que nós estamos precisando e colocar lá. Porque quando é colocado esses detalhes em conferências e tem registro em ata daquilo que foi, inclusive é votado, é votado os detalhes que são inseridos na questão da saúde. Então, é votado e daí, ali, o povo pode se manifestar. Então, fazer um convite, realmente, para que as pessoas possam estar lá. Eu estarei, com certeza, na abertura, dia 14, que teremos uma palestra sobre o tema, e no dia 15, na continuidade da conferência. Gostaria também de falar a respeito, uma pena que o nosso secretário de Planejamento não pôde estar presente hoje, era importante, mas nós aceitamos aí o que o nosso presidente falou a respeito da sua ausência. Não vai faltar oportunidade para que a gente possa fazer algumas perguntas a respeito de alguns projetos que foram realizados, foram colocados em execução, na nossa cidade, principalmente no tocante, a pavimentação, massa asfáltica, encalçada. Nós precisamos entender o porquê que essas coisas aconteceram, e se estava previsto no projeto, se o projeto contemplava, e isso é importante nós estarmos sabendo, porque quem tem rede social acompanhou o quanto que as pessoas falaram a respeito da Giuseppe Olli, da Ricardo Kirk, e também desta que o vereador Juarez, também é um dos itens muito bem, o vereador Juarez, lembrando, a nossa rua lá, Manuel Delbox, ela precisa, urgente, vou até pedir para o senhor vereador Jair Brunhago, que é o líder do governo, levar esta reivindicação, porque eu tenho lá filmagens, vereador Jair, de acidentes, de carro batendo em moto, de situação de crianças indo atravessar, é sorte que o carro parou na hora, temos lá filmagens de acidentes com animais, dois cachorros já morreram naquela rua, então ali não é mais uma questão de, como diz o vereador Juarez, precisa ser feito algo nesse sentido, lá naquela via. E hoje nós vimos aí um acidente com tombamento de veículo, na José Pioli, na frente da terceira idade também, e os munícipes lá já estão pedindo lombada. Nós sabemos que lombada é uma coisa complicada, principalmente para os órgãos que vão prestar socorro, bombeiro, polícia, a saúde. É muito complicado. E alguma coisa tem que ser feita no sentido de poder amenizar a velocidade nesses locais. Tem que ser feita alguma coisa, um planejamento, nesses locais que estão sendo feitos esses asfaltos. E ainda mais agora, ali na José Pioli, na Manuel Del Box, só tem um lado que pode estacionar. Só tem um lado que pode estacionar. Então, quer dizer, se a pessoa tirou, colocou seu pé na rua, ela já está na via. E é o detalhe, por exemplo, na Manuel Del Box, não tem a calçada. Então, a pessoa não tem como andar em cima, e se andar na pista de rolamento, ela corre o risco de ser atropelada. Então, são os detalhes que nós precisamos estar vendo e pedindo. E o último aqui, faltando alguns segundos, me permite, senhor presidente, nós tivemos recebendo com os vereadores alguns pedidos de alguns munícipes, principalmente das periferias, ou seja, dos lugares mais afastados do centro, a questão da Coppel. Tem alguns lugares, tem alguns lugares que a iluminação pública, mas aquela que tem que ter por parte da Coppel, não estou falando por parte da empresa que presta serviço de colocação de lâmpadas, aqui da terceirizada. Nós precisamos estar fazendo um levantamento ali no bairro São Brás, que foram os locais que nos chamaram para conversar, também no São Sebastião, e aí no São Sebastião também pega a questão da Sanepar, de lugares que não têm água, mas vamos falar aqui só da Coppel nesse primeiro momento. Então, estarei fazendo um levantamento esta semana, urgentemente, visitando, inclusive, a Coppel, para ver lá no 0800 da Coppel quais que são as maiores demandas, porque isso requer o quê? Governo do Estado. E, se requer governo do Estado, nós temos hoje um líder do governo que está lá e que nós temos que aproveitar essa estadia lá nesse momento como líder do governo para que a gente possa mandar essas demandas, estas demandas de União da Vitória que devem ser executadas pelo governo estadual. Obrigado, senhor presidente. E aí E aí E aí E aí